A minha alma te adora, amado meu Solta a tua voz e louca bem forte Está surgindo aí um novo vencedor Ele é alguém do coração de Deus Um novo nome ouvirá sobre essa terra Quem sabe este nome seja o seu Esse alguém que o Senhor vai levantar Talvez seja o menor que está aqui De repente ele seja o último a sentar a mesa Como fez Davi E esse novo vencedor que vai surgir Tem no peito um coração cheio de amor Capaz de perdoar quem lhe feriu E de amar alguém que só lhe desprezou Ele é exatamente igual você O seu perfil é de alguém que já sofreu Deus está anunciando um novo nome Tem grande chance desse nome ser o seu Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O seu gemido dói na alma E traz na pele o arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o dor se fica Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo Ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão alta Que os degraus se sobem escalando Mas, mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Vai Deus vai ir pra andar E anunciar em alta voz pro universo Onde o novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu do anonimato Dentro de um mar escuro e frio Desceu na terra de gigante Grandes desafios Foi provado e aprovado Agora é só vitória Levanta as mãozinhas lá em cima comigo Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Dá um prato de vitória Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e fino Seu gemido dói na alma Traz na pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Não é desse jeito, querido? Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo Você está matando Aonde a espada do sucesso é tão alta Que os degraus se sobem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir bem pequenininho O teu Deus é grande Ele é grande Ele é grande Levante as mãos pra cima Deus vai ir pra dar e anunciar em alta voz Pro universo ouvir Este novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu anonimato dentro de um vale escuro e fino Cresceu na terra de gigante Grandes desafios Foi provado e aprovado Agora é só vitória 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 Acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória, só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória A prova acabou Agora é só vitória Grita comigo agora é só vitória